Música Senhoras e senhores, me perdoem o microfone, mas é que a cachoeira faz muito barulho. Meu nome é Vance Poble, eu tenho 33 anos, 1,80m, e eu sou basicamente, eu sou basicamente uma pessoa que nunca se encaixou. Uma pessoa meio selvagem, talvez, e que foi um grande problema a minha vida inteira. Você imagina na escola, até eu ser diagnosticado com dislexia e TDAH, eu basicamente passei todos os anos pulando de escola em escola, tentando não repetir. E a única coisa que tinha dentro da escola, que me era interessante, era subinhar. É, subinhar mesmo, porque eu não precisava ficar falando com ninguém, eu não precisava interagir com nenhum outro ser humano, que eu não me dava bem, nunca me dei bem. E, bem, o desesperador foi que eu tava me formando, eu ia terminar a escola e eu não tinha o que fazer da minha vida. Faculdade não me atraía, eu não sabia o que eu ia fazer, eu tava desesperado. Nenhuma perspectiva de futuro, até que sem querer, completamente sem querer, eu achei um vídeo de parkour na internet. Parkour, isso mudou a minha vida, total e completamente, porque a partir dali eu entendi pra que eu nasci, eu nasci pra fazer aquilo, fiquei completamente apaixonado. O parkour pra mim ainda é uma desculpa perfeita, porque eu posso fazer absolutamente qualquer coisa e falar que é parkour, e isso só precisa fazer sentido pra mim mesmo, porque não interessa pra ninguém. De lá pra cá, foram 16 anos trabalhando como atleta profissional de parkour, eu sou completamente apaixonado. Eu faço filmes, séries, vídeos pra internet, eu compito internacionalmente, eu viajo muito. E são muitas histórias, todos os dias, de uma rotina que eu não sei o que vai ser no dia seguinte. E é uma experiência maravilhosa. O Largados e Pelados, pra mim, é uma paixão secreta. Eu acho que é o único ritual que eu tenho com a minha família. A gente janta à noite e assiste o Largados e Pelados, e fica discutindo o que eu faria numa situação ou em outra. E eu juro, cara, eu juro que eu sempre digo pros meus pais, eu digo todos os dias, cara. Um dia eu vou estar nesse programa, e eu digo isso sem saber, mas quando eu descobri que ia ter no Brasil, eu fiquei louco, cara. Porque é oportunidade de verdade de estar aí com vocês. Eu não sou nenhum especialista em sobrevivência, mas eu sou uma pessoa selvagem. A minha alma, o meu coração, estão aqui. Sabe por quê? Roupa, apartamento, parede, cidade, é tudo mentira. Agora isso aqui, ó. Isso aqui é real, isso é de verdade. Eu me sinto total e completamente pleno. Então eu tenho segurança em me dizer que eu estou completamente preparado, completamente confiante de que eu consigo completar o desafio. E eu estou muito feliz com essa oportunidade. Senhoras e senhores, eu espero muito em breve poder estar largado e pelado com vocês. Obrigado.